Olá! Para todo mundo que assiste o vídeo, hoje vamos começar com mais um vídeo do jogo aqui, e bora lá começar aqui o... vamos começar com a nossa aí, primeiro vamos lá. Como é que tava aqui o jogo? Não sei se eu lembro ainda onde que tava com as boletas, aqui não tava, não tava, não tava de boa. Tá, 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 tá de torragem esse Cositivo, o Cositivo tá muito doco, não vou tudo isso não, Cositivo. Agora é verdade, peraí. Ali em cima tem moedinhas extras, porque não é necessário, tô perdendo o vídeo aqui, não passa isso. Olha isso, Cositivo. Caraca, hein, o Cositivo. Hoje só vou ter um positivo mesmo, os outros dias eu tava preocupado já que você tava tava lá, entendeu? Não! Peraí, peraí, tá falando pra... Espera, vai. Oh, fucking, fucking, droga, e agora que eu vou pegar isso? Ah, não vale isso, bicho. Vamos tentar de novo, vai. Bom, peguei uma vida ali, só que não sei se a passagem secreta mesmo. Vamos ver se eu vou aparecer cada vez aqui. Não sei se aqui será, acho que não é não. Porra, bicho! Cadê o dragão? Porra, o dragão fica voando ali em cima do dragão, vem cá, desgraçado. O que ele vai fazer esse pulo aqui? Olha que pulo, eu morria. Pique seu bagulho. Tanto bagulho que esse time e pique seu perto aqui, bicho. Não! Para de gravar, positivo, desgraçado. Por que não faz isso? Positivo, desgraçado, viu? Porra, bicho! Positivo é triste demais, a história desse positivo. Só que ele aqui fosse o PC rodar, se não rodasse pra nada. Não pense em algo pra cá, não tem nada não. Quase matei. Vamos explorar tudo aqui ou não? Vamos andando por aqui pra ver se eu acho que faz o que você quer. Caso eu não ache, aí não deu, né? Fazer o quê? O menor de demônio. Só não estou morrendo aqui. Aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui não. Coloque menos ainda. Beleza! F**k! Não pode ser isso. Espero que todos meus filhos não apareçam. Está sendo uma tragédia, viu? Já que eu posso morrer. Se morreu, foi tudo. O que eu tô pedindo até agora eu perco. Não! Que engraça, viu? Não! Cadeu de mim, oxe! Segura de mim, não acaba só aqui não. Acaba... Acaba de novo. Acaba de novo. Acaba de novo. Não, porra, bicho! Não! Tá aí. Não é aqui a passagem? Claro que não, meus amigos. F**k! Acho que agora não já sei nem o que é a passagem. Mas eu não vou poder acabar então. Vou terminar aqui. Por enquanto. Olá de novo aqui. Bom, vamos começar aqui. Eu acho que vou descobrir onde a passagem secreta. Então bora lá vendo onde que é, né? Só pera aí. Deixa eu configurar o controle. F**k! Vou lá aqui de novo. Agora acho que agora tá configurado o controle. Beleza, vamo lá. Agora o controle tá bom. Tá bonito o controle agora. O controle tá bonitaço agora. Eu acho que o jogo tá rodando melhor do que tava rodando antes. Vamo lá. Não caia, seu demônio. Tá, beleza. Eu preciso... Aí, beleza. Vamo fazer o trenzinho aqui da alegria. Vamo ver pra onde isso vai me levar pra cá, né? Que não é muito interessante. Vai. Intinui aqui de boa. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Não! Vem tá. Vamo perder vocês não. Não agora. Talvez depois, mas agora não, bicho. Tá perdendo os bichos agora não, né? Tá perdendo as moedas. Esse bicho vai matar pra caramba, né? Se eles me costumam. Aí, ó. Tô com zero de novo. E desce aqui. Oxi, deixa eu não desce. Mas para de voar, dragão. Ô dragão. Caraca, viu? Esse dragão só voa ele aí. É um inferno. Vou pegar ele. Vai. Pera aí. Pera aí. Pera aí que vai, hein? Vai, 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 vai. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Agora não se faz que vai. Não, fuck. Não, dane-se. Eu vou matar. Puta vida, viu? Mas que vida. Tem que ter um caminho bom ali, bicho. É um pouco mais fico do que eu pensava. Esse vídeo vai ser um mal de graça. Olha, eu tenho que fazer isso aqui. Vai que vai que dá. Não, seu satanás. Poxa. Essa música tá parecendo que tá passando comigo agora. Ae, já tá aqui. Opa, garoto. Só vai agora. Pfff. 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 Eu vou tratar aqui um lixo esse positivo. Não, positivo e lixo. Por que tu faz isso? Por que positivo? Desgraçado. Ah, dragão tá voando. Porra, dragão. São bosta também. Vem cá. Oxe, demônio. Pfff. 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 Pyro trespa. Pfff. Ai, tenho que sogar mais não perro com essa borrosa não é que precise disso. Ah meu de μ Grenada P dupla não vou deixar mais essa 對raça. Vamo lá vamo lá. Pfff. Pfff. Eu não consigo de novo. Ai, não consigo. Nasdaq. Pfff. Vá sim ganhar bixo. Vá lá. Vá lá vó lá. T with a peste. Seu cu. Ah, velho, vai tomar no cu, puta merda, viu? Ah, meu Deus do céu. Ah, puta vida, viu? O que pulou pra trás? O que posta foi essa? O cara pulou pra trás. O cara pulou pra frente, o puto, bicho. Agora possível tá travando como se ele nunca tivesse uma manhã, bicho. Tá tudo de bom acontecendo esse vídeo, puta, bicho. Porque ele só me traz agonia e tristeza, bicho. Filha da puta. Ah, pra aí que dava, bicho. Vamos lá, pra alguma hora dá o time, bicho. Ai, vamos lá. Por que, porra? Por que, porra, bicho? Por que, bicho? Nossa, o que eu fiz ali? Ah, não dá mais. Ah, que droga, velho, que ódio. O que é tão difícil fazer aquela porra, bicho? Não era pra ser tão difícil assim. Não era isso que eu queria agarrar, não. Que era o garraguinha que tava lá na frente. Ah, mas se esses filhas da puta ficam fugindo de mim, eu fico um futuro da cara. Ah, que merda, viu? Ah, velho, como queria que tivesse que mais nessa bosta? Ah, eu queria muito que tivesse que mais nessa bosta. Ah, eu queria muito que tivesse que mais nessa bosta. Não quer saber, eu vou fazer o seguinte, velho, tá? Ah, dá uma corre isso aqui, tá vendo? Eu vou. Eu vou. Ah, eu vou, não. Quando eu conseguir fazer esse negócio, eu vou. Eu vou. Aí, galera, consegui essa bagaça aqui, eu consegui pular entre as duas vinhas e consegui chegar aqui. Ah, tava até esquecendo que eu tava gravando, eu tive que voltar um pouco, que é uma desgraça, né? Ah, mas foi, mas foi, puta vida, foi. Meu Deus do céu, ô desgraça, viu? Como é que eu tenho risco tanto assim essa porra, bicho? Vai, vai, só vai, garoto, agora. Agora vai que dá, vai que dá essa palhaçada. Vai que dá, vai que dá. Ok, ah, tá, vamos dar essas moedinhas aqui meio arriscadas. Não tanto assim, mas, né? Se não pode tomar cuidado, vai ter esse lixo aí. Beleza, passagem secreta, puta vida, mas que lindo. Foi. Caraca, bicho, que sacrifício pra fazer um negócio. Eu não vou pra mim esse negócio aqui, beleza. Com Deus. Aí, próxima fase... Ih, lá, já tô vendo que vai ser do capeta. Essa próxima fase acho que vai ser de água. Ah, meu Deus do céu. Enfim, vou deixando esse vídeo por aqui. Sei que foi só eu tentando passar essa desgraça, mas... Vou ter que deixar posto no vídeo porque esse negócio é uma desgraça mesmo. Falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.